Bom dia para todo mundo, para todos os brasileiros. Vou começar a deixar minha guerra para tentar mostrar com bom senso, com calma para todos os brasileiros, independente de camiseta, independente de religião, independente de time, independente de partido possam acompanhar. Só lembrando que esse tipo de tributação que se pretende no Brasil são mais de, eu acho, são mais de 150 países que usam esse tipo de tributação, o famoso IVA. Eu acho que são mais ainda, mas eu vou pesquisar e fazer um outro vídeo. Mas vamos ver esse vídeo do... Eu não vou citar nomes porque o pessoal da direita, da extrema direita, vai falar o cara é petista, coisa assim. Eu não sou petista. Esclarecer, deixar bem claro, esclarecer para vocês que eu sou progressista. Há uma diferença bastante grande. Se o povo não souber, depois eu falo o que é um progressista. Mas eu sou pelo bem do Brasil, antes de mais nada. independente de partido. Eu vou mostrar para vocês, essa entrevista do Haddad para... Nossa, esqueci o nome dela, mas não interessa agora. Eu vou mostrar a entrevista. É uma entrevista simples, fácil. Para qualquer um entender. Vai ser muito mais justo esse tipo de tributação. Observem, por favor. Agora, se vocês se acham bilionários, quem quer que seja, eu até entendo que não quero pagar impostos. Mas daí, a pagar impostos uma pessoa humilde e um cara bilionário pagar menos impostos proporcionalmente do que ela, do que essa pessoa humilde, isso é injusto demais. seja para você de direita, de esquerda, de centro, ou o raio que o parta. É muito injusto. Pô, vamos pensar por aí, gente. Vamos lá. Você acha que um brasileiro, que é rico, que tem dinheiro de offshore, que tem residência no Brasil, ele não tem que pagar por um rendimento de um fundo offshore pessoal? Por quê? Qual é o sentido de uma pessoa não pagar? Os fundos exclusivos. Os fundos exclusivos. Seja normal. Ele lega as cotas do fundo para os descendentes e não paga impor de renda nunca. Quer dizer, estou falando de coisas que, assim, chamam a atenção do mundo sobre o Brasil. Como é que um país com tanta desigualdade isenta de imposto de renda o 1% mais rico da população? O trabalhador hoje está isento, graças ao presidente Lula, até 2.640 reais. Você ganhou 2.650 reais, você já está pagando imposto de renda. E uma pessoa que ganha 2.640.000 está isenta de imposto de renda? Mas o senhor acha que o senhor vai ter a mesma facilidade que o senhor teve para essa primeira fase da reforma? Será que o Arthur Lira vai apoiar, assim, com tanto entusiasmo? Vai abraçar? Vai falar que é repórter dele? Olha, eu ouço falar desde sempre, né, que isso tem que ser enfrentado. Mas o senhor sabe que é difícil. O senhor imagina que vai ser difícil. Eu entendo que o Congresso sabe o seguinte. Agora, é que a questão... Uma hora, quando você está vivendo um ciclo de bonança, que ninguém olha para isso. Tem para todo mundo. Agora, não tem para todo mundo. Então, você tem que saber que a sua omissão diante disso vai significar uma pessoa mais com fome. É isso. Nós chegamos num ponto em que não tem para todo mundo. Nós temos que voltar a crescer. Para voltar a crescer, a gente precisa ter uma sociedade minimamente mais justa. Então, é isso que tem que ser feito. Agora, tem um Congresso Nacional lá. Ele é que vai dar a última palavra. Não consigo fazer isso por decreto. E nem quero. Eu quero que a sociedade escuta isso e só pese se é justo ou não ter que cortar o salário mínimo em Bolsa Família para manter uma isenção. Repito que não existe nenhum outro lugar, a não ser em paraíso fiscal. Aí, gente, eu pergunto para vocês. Não é só Bolsa Família. Porque muitos de vocês ainda pensem, pensem, pensam, aliás, perdão, como em 2018 vocês, muitos de vocês falavam. Tem que ensinar a pescar e não andar o peixe. Concordo, concordo. Concordo quando é uma sociedade menos desigual. Vocês querem ver um grande exemplo? Vocês ouviram falar no Pronamp? Microempresários, médios empresários ou mesmo empreendedores sabem que é um apoio, portanto, o mesmo procedimento para os mais humildes, só que para empresários. quer dizer, para as pessoas humildes não podem dar apoio. Vamos ensinar a pescar e não dar o peixe. Lembram disso em 2018? E agora? E agora? Ah, para os empreendedores e empresários pode-se dar o Pronamp. Qual a diferença? Qual a diferença? Qual a diferença dos apoios? Pensem nisso. Vamos pressionar nossos políticos, sim, para apoiar essa reforma. Como eu disse, são mais de 150 países. Eu vou fazer a pesquisa e vou trazer aqui para vocês. Gente, vamos tributar quem merece, quem ganha mais, que são muito poucos no Brasil, e tentar diminuir os impostos a quem ganha menos. Uma questão de justiça, não de partido político. O ex-presidente está se falando contra a reforma. Mas Paulo Guedes queria fazê-la. Só que não pôs para frente por quê? Aliás, essa reforma é muito antes do antigo governo. Pensem nisso. Pensem nisso. A Europa toda e muitos mais países fizeram esse tipo de reforma. Pensem nisso para o Brasil crescer, para ter uma divisão de renda melhor. É o que eu costumo dizer. Se o pobre está viajando de avião, o rico está indo para a Lua, está indo para a Marte. Se o pobre está ganhando mais, os ricos estão ganhando muito mais. É uma bola de neve isso, gente. Mas muito boa semana para vocês. muito bom dia. Eu não estou conseguindo eu não estou conseguindo parar o vídeo. Um bom dia.